missãozinha survive the ark agora que hora é 16 da manhã queria fazer prova de madrugada ainda os vermelhos não vai conseguir pegar o que quer pegar um pois tem que ser o cara tá brigando eu tô com um bumerangue e aí ó tem um bumerangue aqui é o bumerangue é que eu tiro o bumerangue como é que eu tiro um rex tá aqui como é que eu vou mandar um rex com uma clava e eu tô com a lança que eu tô aqui é horrível maluco não tá rio demais é só verde que pode é só azul por enquanto eu tô mas eu vou morrer eu acho é muito trai que o trai que bate tem um rex aqui queiga é opa é espada agora vem maluco é 4.000 bota com a espada aí já tava melhorando e eu tem um moshops aqui cara? dragão eu acabei de matar um caramba o outro com quatro mil aqui pode matar o moshop pode matar o moshop ou o gaucho acha ruim? pode matar aí eu peguei um arco agora eu vou deitar eu acho que tava melhor antes eu nem expliquei tem umas coisas azuis ali vamos ver fugindo vem cá aqui é um macaco macaco eu não posso pegar eu peguei um arco esse demônio voando aqui é um os de marco querido de deus que tu mata o deus aqui é um fitness seu auto tá meio bugado é um fitness é arco e de fitness regroup ó daí tu pode comprar alguma coisa melhor tô com dois mil de score dá pra comprar alguma coisa até dois mil quanto que é o raptor ai dá pra comprar o raptor 5 mil 5 mil onde que é a loja? tu chega perto do negócio que tem uns bichos aí ai eles vão te acompanhar 5 mil créditos aqui não 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 peguei o bumerangue meu jesus cristo 2 mil 2 mil de créditos aqui versus a loja peguei um porrete tô com a espada aqui ainda meu deus rival eu tô com meus raptor aqui comigo paul 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 ajuda galerinha ai a fênix a fênix tá me fudendo a fênix tá fudendo a todo mundo nossa tem um verme da morte aqui cara caralho help ah não a fênix vai me matar a rua eu nem sei quanto tem o wyvern cara não dá pra voar tem golem velho tem golem também tá louco 25 quilos tem isso é uma caralhada tinha o 25 quilos como é que é tudo o anjo tem um olha o multífera olha o multífera aqui agora eu deitei agora eu peguei uma lança braba aqui tem o pula pula no ai tem os pula pula eu tô com 3.200 aqui não peguei uma lança não quero olha os peguei cheguei moendo aqui os raptor são acho que são dos gaúchos ai não esse raptor é meu esse raptor é meu é eu tava com um jacaré olha o jacaré manco aqui ó eu nem sei quem são essas coisas ai tem um jacaré de um dente só na boca aqui eu vou comprar mais alguma coisa aqui eu nem sei o que compra tá eu não vou pegar minha lança eu não vou pegar minha lança você realmente fica em um pula tá vai vir os bichos alguém me ajuda eu não sei comprar nada essa porra tem que chegar perto de um bicho e comprar tem que chegar perto de um bicho e comprar vem aqui. Quem é que tá lá embaixo com um? É, um jacaré manco lá, ó. Nossa, 12.000 de dano. Ah, acertei. Espina, espina, espina. Acertei. Ah, os bichos, eles realmente estão amigos. Vão ficar junto aqui. Ah, cuidado com o torpor. Nossa, bichinho. Toma. Aqui, dá pra comprar. Comprar uns de monofodon também pra incomodar. Eu não sei fazer nada nessa porra. Não tá 10 mil, eu vou comprar esse jacarezão brabo, esse ursão. Eu acho que eu vou comprar. Aí eu peguei uma besta. Eu tomo de besta também. Eu quero um macacão ali. Vão ficar aqui no meio, ó. Olha lá, ó, uma putaria lá atrás, lá, ó. É, de amarelo, ó. É o Bloodbinder, deve ser. Vamos agrupar, vamos agrupar, vamos agrupar. Tamo na... Eita, cara de arra. Deu. Ele tá com o escopeto, eu acho. Eu vou comprar mais um jacaré aqui, ó. Meu Deus, já dá pra comprar coisa? Eu tô comprando. Tô com 6 mil de grana, tenho que ter uma ideia do que eu faço. Ué, tu chega perto de um dia que tem uns pokebola e daí vê se dá pra te comprar. Se tiver azul, tu compra. É. Eu tô com o Dimorphodon, o Raptor e o jacaré. Tudo aqui na minha volta. Já tá andando com a metade do ar que já pertence pro gaúcho. Eu tô procurando vocês, eu não tô achando vocês. Tá aqui, a Adra, a Adra tá aqui. Tô com a Adra. Mas aqui, eu tô com... 5 mil de crédito, ele disse que ele não pode ficar aqui. Tem que ver se tá disponível. Eu acho que tem uns que é 10. 5 mil, health, boot. Ah, mais saúde. Esse aí é furado. Esse aqui é 5 mil de crédito. Olha lá, olha lá, um cara 15. Rapaz, o gaúcho tá com uma bicharada, dá um zoológico já. Ah, o Seeker. Top call. Fica por perto. Opa, 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 opa. Me ferrei. Tem isso, na vida de você. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Uma Reaper? Ah, eu também tô por de novo. Tem, tem uns, tem uns. Olha, uma Reaper. Bora rachar ela. Outro barro do disco. Nossa, o Bloodgear tá colocando um pau do outro Reaper ali. Eu tô assistindo os Raptor pegando aqui os bichos. Não, lá vai, lá vai, lá vai. Ajuda ele lá. Uhum. Ah, eu me bugou, me bugou aqui, me bugou. Ai, desbuguei. Tá dando 12 mil de grana. Um Blooby Dog? Uhum. Isso, meu Deus, tem um monte de raveio. Oh, Gluteio? Isso é isso mesmo, Gluteio? Deu. Ah, meu Dilma Fodon tá aqui. Meus bichinhos. Tô com 7 mil na hora que eu vou juntar 10 mil, vou dar um estouro, meu amigo. Aí, ó. Eu também tô com... Que que é isso aqui? Tô com 7 mil... Ah, mano. Eu tô com 7 mil e 500. Agora apareceu o Target pra matar. Aí, já foi. Tô com 8 mil e 300 agora. Round 1, essa porra. 4 de 10. Que que é isso aqui? Paralho, round 1? Megapotecos com 10 mil de dano. Wave de 4, né? Não, já tá na... Tô na 4 wave. Quanto que é esse aqui? Esse aqui é 10 mil. Mais uma. Mais um pouquinho dá pra soltar o macaco. Tá vindo os bichos. Tá vindo os bichos. Tá vindo os bichos. Eita, porra. O que foi? Eu tava mirando um, vi um pitário. Não, o Zaregon não. Do outro lado. Acho que é a Blood Vini que tá aqui. Porra, um titã. Um titã. Tudo que eu queria. Topor de novo. Eita, e dessa vez acho que eu vou ficar bastante tempo em topor. Tá pegando topor do que? Dois. Cara, de mofador. Nossa, um titanossauro. Um anossauro comendo a minha primitiva. O que que tá acontecendo, meu Deus? De pé que eu achei que era um player. Não, essa história é a gente ficar pegando um... Porque não deu certo. É, ó, pra galerinha. Fado de bicho. Eu tento pôr, gente. Cadê, cadê, cadê vocês? Eu tô te procurando aqui, Itair. Tem um jacaré perto. Eu vou comer agora. Ah, vocês tão vindo. Chegamos. Cadê? Já foi, filhão. Já foi, 10 e 500. Cadê o... Cadê o macacão? Para aí que eu vou... Liberar o... O piteacão. Vou lá liberar os monstros também. Oh, sumon é disponível. O que é 10 e 500? Ah, não dá. Pra só sumonar. Eu tenho 10 e 500 créditos. 10 mil créditos. Não dá pra comprar. Eu acho que o que jogou todo o mapa, daí não tem... Não, velho. O crédito tá aí embaixo, ali, ó. Em cima, em cima do, 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 do... Galhão, tem crédito 2. Ah, meu Deus. Algum problema Titanic coming your way. Galhão, tu está mais, né? 21 de 40... 21 de 25, o mapa todo tá com... Oh, cadê minha arma? Nem enfrentar minha arma, mas... Fica a porra. Olha ali, o Mec. Meu Deus do céu. Eu não tenho arma. Achei a Ju aqui. Eu tô só sentindo. Tá desmaiada ainda, Ju? Eu vou pegar um bluberando. Ei. Pega... Pega o arco que é bom. Uma Naga aqui, men. Caralho, velho. É, Roberto, Roberto. Roberto dos grandes, hein? Meu Deus do céu. Tem como, né? Tem uma gacha nele. Help, help. Meu Deus. Corre tudo pro gacho dos coisos do galuxo. Vem. Vocês têm que vir pro meio, caralho. Eu tô aqui no meio. Meu Deus. Tem drone que tem que ficar... Só que foi arma que eu tenho uma pistola que não funciona. Me engaixa. Tem uma coisa me atirando. Uma Naga. Tem um arma de... Vida. Cuidei a vida. Caralho. Não consigo acertar na droga do... Dos drones. Eu tô matando os drones com pistola. Um inchô. Eu preciso... Eu preciso pegar um... Tem que pegar uma pistola, alguma coisa melhor. Pega o dinheiro e compra uma pistola. É, que é um lixo, velho. Ganso e crédito. Por que eu perdi dinheiro? Tem que... Sumona... Um estego. Adoro. Sumona é um estego. É. Sumona qualquer coisa, hein. Na linha. Mas tem como controlar ele ou ele é aleatório? Não, eles vão atacando sozinho. Eles ficam só na tua volta. Pô, deu aí. O poste mijo no cachorro. Nossa. Deu. Dois e três cento de crédito. Eu queria pegar uma arma melhor, cara. Eles ficam meio que me seguindo. É, eles ficam te seguindo. Fica com eles aí. Vem pro meio, cadê vocês? Tô procurando. Eu achei a Adra. Gastei o dinheiro em qualquer coisa. Show. Não precisa muita coisa. A Adra não tá com torpor ainda? A Adra tá aqui, ó, correndo. Com outra parcela de bicho. Eu peguei dois estegão brabo agora. Eu quero essa. Ai, sim, eu vou conseguir uma coisa. Não, mas tá bom, já. Ó, agendários vindo. Tamo, agendários. Eu queria uma arma. Não consegui achar a arma ainda. Meus estegos tão querendo dar o estouro. Cadê? Já é o DOOM. Cadê? O Blood Vida tá sozinho lá, loucão. Ué, deixa ele se fuder aí. Ah, pulou. Ah, pulou. E os bichos tão moendo aqui. Vai pro vídeo. Nossa mãe, nossa mãe, nossa mãe. Não olha, não olha. Tem uma coisa meio esculhambando. O Lobo, o Lobo, o Lobo, o Lobo. Eu tô atacando. Sai, Lobo. Rino. Aham, matei o Rino. Cara. Olha o Musashi aqui, ó. Aham. Eu tenho que pegar esse viado aí. Um, 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 um. Aham, eu vi. Não, acabei de matar ela. Tranquilo. Você quer formar metal, peão? Aqui não tem não. Calma. Tá indo por meio, tá indo por meio. Meus strikes estão aqui. Vamos, strike. Tá bom? Achei uma picareta, mas não vai dar bom essa picareta não. Não, picareta não. Tem que ser a arma. A arma ou arco? Aqui, ó. Tem os target agora, tá vendo? Tem alguma coisinha pra matar. Não dá. Aí eu achei o que? Um bobo. Não, achei que era uma metranca, é uma bosta. Vamos ver o que que tem aqui em cima. Ah, agora sim. Agora eu gostei. 7 e 10. Arrumei um rifle agora. Ah, eu achei que era uma espingarda, peguei uma besta. Achei um rifle. Opa, sei hello, sei hello. Fazer um dinheiro. Aqui é picareta. Como é que atira isso aqui? Não tem pistola não, moço. Tem, tem. Eu tô com um rifle. Tô com um rifle. 8. Meu Deus, o magma. Meu Deus, meu Deus. Atacou em mim. Nossa. Meu Deus, tem Shadow Will. Tem Summoner. Tem Summoner, evidente. Deu. Mega Shalom. Deu. Mateu o Summoner. Tem Void, tem tudo que é coisa. Não, eu tomei um choque aqui. Não sei do que. Meu Deus, tem Void. Meu Deus. Tem Mega Shalom. Tem uns coisas me atacando aqui. Me ajuda. Carai. Meu Deus. Peguei um Void. Nem sei como tem um Golfinho. Tem, tem Golfinho. Tem, tem tudo que é coisa. Tem Mega Shalom. Tem tudo. Perdi meus bichos, eu acho. Não, eles estão todos aqui no meio espalhado, brigando junto com os meus. Agora eu tô com rifle. Eu também tô com rifle agora. Só o que tá me faltando é arma, cara. Eu só tô mexendo com lixo. Meu Deus, tem as coisas do Bog. Tem, tem. É o Magma aqui. Eu vi, eu... O melhorzinho que eu tô conseguindo é essa porra desse... O Z-Arco, véia. Eu tô com o 38 aqui e não... Eita, eu peguei um bagulho aqui meio... Meio estranho agora, viu? Peguei um lance de ferro agora. Agora eu acho que vai pra Nuna. Que diagem é isso? Consome mil créditos. Meus estregos estão tancando milhões. Com licença. Short gun, acho que vou pegar um short gun. Serra louca. De onde que pega? Onde que compra? Aqui tá... Aqui onde tá a Ju. Abre. Escute a HLNA. Aqui você fica sem morrer. Provavelmente. Também sou nova nisso. Passando o verde. Passando o verde, tem o short gun. Nice of these bruises to come down and join us. Tá aquela ainda. Vou pegar. Tem bazuca aqui. Uhum. Desteira do montagem. Com dois mil créditos e eu gastei. Eu pude... Tá, vamos ficar... Vamos ficar juntos. Oh, o Ketsu. Oh, o Ketsu. É isso que você tomou atraso, Ketsu. Oh, pronto. Brotossauros. É, vamos de Brotossauros. Tem um Giga, tem um Giga. Meu Deus. Aí eu vou é correr. Cadê os teus estegos? Não sei. Os estegos tão tankando aí, horrores. Eu não sei onde é que eles tão, não. Ah, tem uma galera. Eles tankando outro estegos aqui, ó. Cadê o Giga? O Giga eu já matei. Eita, diabo. Este Tego me deu um tapa aqui que... Um Mianodonte. Não tem nenhum quadro, é só ele? Ah, o Tatu. Não vai entrar no modo... Eita, eu vou correr que tem um bicho... Ai, outro, Brot. Estilingue aí? Não, estilingue não. Caralho, eu tô com mil e pouco de crédito. Essa arma aqui custou dinheiro, velho. Tô com 1.600. Vai que custa. Tem mais ali. Aí eu tô duro. Deu. 9. Vamos pra décima wave. Pois sim, eu vou pegar a bazooka. Tem uma wave restante. Tem que perguntar pro Gaúcho aí, ó. O que? Se é só 10. A gente vai começar a 9 ou... Vamos pra décima agora. Uma wave restante só. Não dá pra escolher o bicho ainda. Eu vou gastar aqui, comprei um velô, né? Aí, boa. Boa. Põe ele em modo torreta. 10 de 10. O que que tem aqui? Não, você vai lá. 10 de 10. Agora vem, agora é... Vou levar ele lá pro meio e ativar o corretor. Agora vai começar a zoeira. Tô junto com vocês aqui. Armei de zoológico aqui. Cadê meus estegos? Vem, é isso. Os dodôs, os dodôs, os dodôs vindo. O puto dos dodôs, só pra deixar claro. O zoológico. Opa, opa. Tá jogando fogo em mim aqui. Tocando fogo? Carai, é o dodô que tá com fogo, filho. É o dodô, vai ver essa porra. Dodô Rex. Matei. Vai no meio dessa bicharada aqui. Nada sobrevive. O dodô é um zumbi ali, cara. O zumbodô. Meu deus. Ai, 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 corre. Eu vou rir, o dodô. Melola, cadê você? O grande dia do dodô chegou. O dodô Rex. O dodô chegou no carro. O dodô já voltou ali. Lá, estego. Deixa de ser pateta. Peguei uma pistola. Agora eu vou sentar o dedo. O bicho tá aí. Meu deus, tem um doza. O dodo vai, velho. O não, o dodo vai já. O dodo Rex, cara. Tem o dodo Rex. E ele tem muita vida. Ele tem muita vida. E eu tomei um. Ele tá vindo. Cuidado. Meu deus, eu tenho fogo. Eu tô dando só o focus dos 6.000 nele. Olha o meu revolzão, olha. Meu deus. Já foi aí papai Aí já é Ué tem mais um? Round 1? Que isso ai? Pergunta pra ele aqui. Cadê o magrão? Cadê o magrão? Cadê o magrão? Já acabou nessas armas. E eu to sem nada. Tem que achar uma arma pra mim. Peguei o bumerangue de novo. Peguei arma besta, ah foda-se, eu vou pegar. Nossa, 18 mil meu revolver, bate. Tem que achar uma arma. Stilling não. Caralho. E a vida e a água que eu ia comendo? Tô procurando, vê se eu acho alguma coisa ou parrago. Ah, quer tirar a onda comigo, pateta. Acabaram aí? Última vez. O magrão não tá. Nossa. Eu daqui a pouco, eu daqui a pouco eu vou cair. Eu também, daqui a pouco. É que a gente tá injusto que levantou a água que tá ali ó. É tão longe de vocês. Tá no verde tu, né? Tô. Isso, tô indo pra aí. Também. É. Ah, para, 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 para aí, para aí, defende nós. Então eu tô indo também. A gente tá com a pistola. Eu tô com a pistola todo esse tempo. É os dodô, é os dodô, é os querido foda. Ah, não ficam indo longe. Não, tá aqui. Você acha que é na minha frente aqui. Me acertou pra carai. Meu Deus, eu só escuto o barulho de tiro pra tudo que é pelado. Caraca. Caralho, bicho que é duro aí. Olha a vida de vocês. Ah, é minha vida. Acordei. Meu Deus, meu Deus. Acordei, acordei. Tá atirando fogo. Vamos ver quando vai aparecer o dodô Rex. Vai daqui, galinha. Ai, dodô, dodô, dodô. Ah, tô quase morto. Vem o dodô. Lá tá ele. Tô matando galinha aqui igual. Dodô Rex. Ah, desmaei. Desmaiei. Desmaiei. Nossa senhora, olha o spam de dano que eu dou nele. Ih, eu desmaiei. Subraqueceu meu rifle. Cara, quanto tempo? Quarenta minutos de missão já. Caraca, velho. Deu, eu levantei. Tô dando tiro do meu, tá bem? Acabou. Existe. Existe. Existe pra... Ah, dá pra sair fora pra te ganhar. Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais recompensa a gente tem. Dá pra sair fora. Tô saindo fora. É. Tô saindo, saindo, saindo. Existe. Aham. Barbaridade. Chegou. Os caras fizeram 22 mesmo. Nossa mãe do céu. Ficaram rico. Aperta aí e segura. Agora foi. Duas e poucas da manhã já. É. Fica lá um mês pegando lá. Daí só vem essa lixeirada aqui. Quatro mil encaragadas de teleporte. Ah é. Olha o tanto de lixo que veio. Meu Deus. Noventa bala lançada de bom. Eu nem saí ainda. Caramba. Mas essa missão é legal. Ah é muito legal. Eu achei tri. É muito tri. Vocês fizeram um gama? O que? Vocês fizeram um gama? Imagina só no alfa isso aí que loucura. Tem que levar 300 medical junto. Dois, três cantinhos. É. Inclusive ali em 500 que eu caí de topo agora de novo. Eu tô travado aqui ainda. Eu também tô travado. Eu acho que eu vou dormir depois dessa daí. Vou pegar água. Eu não vou conseguir dormir. Tá louco. Não. Quero ver se eu faço prova amanhã ainda. Pira. Tá bom de fazer. Tem um monte de coisa. Cara, eu tô travado. Quanto mais tempo tu fica. Melhor eu venho assinar a impressão. Veio duas espadas. Por que será? No meu ver um URG. 44 e tubulação de pedra. Certo. Vocês vão fazer outra? Ou vamos voltar pra base? Agora veio. Ganhei tinta. Cano. Pode fazer mais uma. Caralho, tá bom. Se desse o horário nós fazia a do Burbil, né? Mas agora ainda é de tarde. 2 da tarde. Tô bugado. Ah, desbuou. Tchau. 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 Tchau.